Então, Renato, queria que você... Vamos aproveitar, vamos passar logo pra ele, né? Passar aqui pra ele, pessoal. Pra quem tá chegando aí, o Bruno tá dizendo aqui. Pra caminho incentivador, também você... No meu evento, dia 6... Beleza, dia 6, né? Dia 6 de dezembro, né? Dezembro. Beleza, Bruno. Vou passar aqui, Bruno, pra o meu amigo Reinaldo, esse cara que já contribuiu muito com os projetos do Comando Esportivo. É um cara nota 10, grande profissional, responsável pelo transporte alternativo das praias. É das praias ou é da praia? Das praias. Das praias, né? Que abrange Ticeada dos Corais, Praia de Gaibu e a belíssima Praia de Sul Alto. Certo, certo. Muito bom, né? A gente tem um filho também que faz parte aí do grupo TCP, né? Isso. O meu querido Robson Alex, torcedor do Clube Nauta Capibarim, né? Tá lutando aí pra... Vai subir, vai subir. Vamos torcer, vamos torcer pro Pernambuco. Vamos lá, né? Então eu queria que você recebesse aqui, essa singela homenagem de todos nós que fazemos o Comando Esportivo, que guarda aí nessa imensa prateleira que tá aqui por trás. Deixa eu mostrar aqui, ó. A prateleira cheia de documentos, né? Mas ele vai ter que armar um espaço. Não, vou conseguir, vou conseguir. Tô organizando aqui. Vai ter que organizar. O negócio aqui, gente, é pra aí. Tá um pouco meio desorganizado. Isso aqui, ele não trouxe, não herdou da RCR, não. Disso eu tenho certeza. Não. Mas brincadeira a parte, brincadeira a parte, né? Mostra aqui mais uma vez pra o pessoal, porque tem muita gente vendo aqui, né? Tem aqui também o Nando. Alô, Nando, aquele abraço. Mandando um abraço pra você. Um abraço, Nando. O pessoal mandando um abraço pra você também. E aí